Olá, seja muito bem-vindo ao Família Mais, um programa para a sua família. Nosso encontro é toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV e Bem Mais TV. E para ficar por dentro de tudo o que acontece em nosso ministério, é só seguir. Ministério da Família, IBA. E o meu convidado de hoje é o pastor Filipe Braz, surfista, profissional, campeão, medalhista, que a gente vai conhecer um pouco mais dessa história. Pode chegar, pastor. Bem-vindo. Que honra te ter aqui com a gente. Muito bem-vindo, pastor. Dá licença. E aí, pastor, a gente quer saber um pouco mais dessa história, campeão, medalhista, é isso? É isso aí. Então, eu fui terceiro lugar no Pan-Americano de Surf, isso foi lá na Bahia. Tive sete títulos estaduais, amador. E aí, dentre outros campeonatos, como Brasileiro Amador, Sub-21, Campeonato Internacional, mas esses são os que mais se destacam aí na carreira que eu tive. Uau! E aí, como é que foi isso? Como é que foi que deixar de ser profissional do surf para ser pastor? Então, foi um momento crucial que eu senti muito uma direção do Senhor, né? Eu fui patrocinado por uma marca internacional durante cinco anos e eu vejo que o Senhor começou a mover algumas peças e logo no final, quando eu estava fazendo essa transição já do amador para começar a correr só circuito profissional, teve uma bolha no mercado americano, isso influenciou muito a economia na época e muitos campeonatos que tinham no Brasil, profissionais, deixaram de existir. Então, eu ia ter que começar a ir para alguns lugares fora do país e tal. E eu comecei a repensar muita coisa naquele momento e era o momento que eu estava começando a ter mais experiência com o Senhor e me relacionar mais com Ele. E aí, eu fui numa conferência e nessa conferência eu tive um encontro com o Senhor, uma pessoa foi até usada para confirmar coisas que eu havia falado, coisas que eu estava orando e ali eu decidi entrar no seminário, mesmo sendo algo incerto, que a igreja ainda estava estudando em relação ao seminário integral, ali eu decidi que era o caminho que eu deveria seguir, que eu não ia ter toda a experiência, toda a alegria, toda a paz que eu teria vivendo o meu propósito comparado ao que eu vivia antes como atleta. E teve o apoio da família, dos amigos? Como é que foi, né? Deixar de ser ali um profissional para ir para o campo missionário? Na época foi até um conflito, porque tinham pessoas que apoiavam e tinham pessoas que achavam loucura, né? Mas todo passo que a gente vai dar de fé ou de empreendedorismo ou algo do tipo, eu vejo que são passos de loucura, senão todo mundo estaria vivendo na mesma realidade. E até a oração que eu fiz nesse dia, nessa conferência, foi a seguinte, eu falei, ó, Senhor, eu sei o quanto a minha mãe é, questão de estudo, de terminar aquilo que eu iniciei e tal, então, da competição eu já estou começando a transicionar, eu estava no meio de uma faculdade já de direito, eu falei, Senhor, se ela não reclamar nada e ela aprovar e falar que eu devo seguir isso, eu vou entender que é a sua resposta. E aí eu cheguei em casa e falei, ó, preciso conversar com a senhora, senta aí para a gente bater um papo. Eu falei, ó, quando você disse isso, eu tive tal experiência e eu quero saber o que você acha do seminário. Ela falou, eu te aprovo, eu te incentivo e conta comigo. Eu falei, cara, é Deus falando que é através dela e ali foi o ponto que eu falei, é isso que eu vou viver. Mas, na célula, eu tive uma experiência numa célula que eu estava visitando e eu compartilhei isso, que eu decidi parar de competir, tranquei a faculdade e aí um menino me chamou de louco porque eu estava tomando essa decisão. Eu falei, cara, de fato exige loucura, mas a palavra fala em Mateus que eu devo buscar em primeiro lugar o reino, a justiça do Senhor e todas as coisas que eu preciso seriam acrescentadas. Se a Bíblia diz que isso vai acontecer, o que Deus falou para mim é mais certo do que qualquer coisa que eu for experimentar no mundo, de faculdade, de esporte, do que foi. Então, isso vai acontecer. Entendi. Então, ali foi um passo de fé que, de fato, eu comecei a experimentar e ver as portas abrindo, o Senhor movendo, tocando e levantando pessoas também para me apoiar. Interessante. Então, sempre foi muito importante ali a palavra da sua mãe, o que você está trazendo aqui para mim, né? Porque hoje a gente vê o grande desafio de criar filhos, né? E, às vezes, não, em muitos momentos há uma divergência ali entre os pais. Então, para você era primordial ter o apoio da sua mãe. Se ela dissesse que não, você voltaria atrás. É, se ela dissesse que não, naquele momento, eu ia entender como uma resposta do Senhor, né? Mas eu sempre costumo falar que a gente, à medida que a pessoa vai tendo um relacionamento com o Senhor, fica cada vez mais notória a direção que Deus dá. Nem sempre a nossa família vai nos apoiar em relação a uma direção que Deus deu. Mas Ele vai nos mostrar confirmações, né? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. É lógico que a família é muito importante. Por muitas vezes, ela vai dar uma direção, ela vai dar um suporte. Mas se a gente não tiver esse relacionamento com o Senhor, a gente fica no conflito. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu queira devolver meu dízimo. E aí, a minha família não é cristã. Ela vai ser contra isso. Porque ela não entende esse princípio bíblico. Então, é aí que a gente entra na dosagem. Óbvio, do que a gente vai ouvir da família, pelo amor, carinho e tudo mais. Mas também em relação à palavra, qual a direção que Deus vai dar para aquele assunto. Mas é muito importante, né? Esse suporte. E quanto tempo você viveu aí no surf? Então, eu comecei essa história com nove anos, né? Foi o primeiro dia, assim, que eu peguei a prancha pela primeira vez. Fui para a água me aventurar. Em seguida, eu procurei até uma escolinha. Eu lembro que o começo foi algo muito peculiar. Porque logo quando eu ganhei uma prancha de presente da minha mãe, era aquela alegria da criança, né? Entre elas, a realização de um sonho. E aí, quando eu fui compartilhar isso com os amiguinhos ali da comunidade que eu morava, eles viram aquilo como algo ruim. Porque era algo que eles sonhavam, mas os pais não se doavam na mesma proporção, né? E eles começaram a fazer perguntas ali no meio da rua, em voz alta, que eu não sabia responder. O que era bico, o que era aquilo, o que era rabeto. Eu não sabia nada disso. Eu tinha acabado de ganhar a prancha. E ali, eu tomei a decisão. Eu virei e usei aquilo de combustível. Eu falei, olha, eu vou mostrar que eu posso ser melhor do que todos vocês. E eu mergulhei com nove anos. E aí, entrei numa escolinha, comecei a treinar. Já fui para um primeiro campeonato sem saber o que era, o que estava acontecendo. Era um campeonato a nível nacional, sub-12, eu com 10. E eu fiquei em quarto lugar e eu nem sabia da expressão do campeonato, do que aquilo significava. E ali, eu já consegui um patrocínio. Então, foi muito rápido, né? E aí, eu fui mergulhando cada vez mais. E aí, com 12 anos, eu comecei a levar mais a série. Inclusive, foi o ano que eu ganhei o meu primeiro título, né? Foi um título regional. E ali, eu vi que as portas começaram a abrir. Arrumei patrocínio, pessoas incentivando. Eu já comecei a fazer recurso na época com aquilo. Então, eu chegava no campeonato. Ganhava a roupa de outra marca, eu não podia usar porque já tinha o meu patrocinador. Aí, eu vendia aquilo, já era um dinheirinho que eu tinha ali. Entendi. Que eu já começava a administrar, me organizar. Até para investir, né? Comprar um equipamento melhor, essas coisas, né? E, pastor, o que o esporte trouxe de aprendizado para a sua vida? Olha, o esporte, ele foi um grande influenciador na formação do meu caráter e na minha formação como homem. Através do esporte, eu conheci lugares que eu nunca ia conhecer, de países. Isso expandiu a minha visão sobre muita coisa, né? Eu cresci sem pai. Meu pai morreu, eu ia fazer um ano de idade. Então, ali, eu pude ter referências também de pessoas de paternidade, de tudo isso. Eu pude fazer amizades que eu levo para a vida, né? E foi muito bom para a minha formação como pessoa, o esporte. Por isso que eu incentivo muito os pais colocarem os filhos para fazer determinados esportes. Porque isso vai ajudar muito na formação da criança. E fazer até amizades, né? Gerar vínculos. E aprendi outros idiomas, né? Através do esporte também, me virando. Então, tinha situação que não tinha que fazer. Alguém tinha que se virar, né? Estar num país, numa língua completamente diferente. A cultura é diferente, você tem que se adaptar, tem que conhecer a lei. Então, você começa a ter um certo compromisso que vai te incentivar e vai te exigir. Então, imagina, eu estou numa competição com 10 anos de idade. Se eu chegar atrasado, eu vou perder a competição. Não adianta, eu posso ter o talento que for. Então, já ensina alguns princípios que são o que você acha para a vida, né? Isso tudo se deu bem cedo, né? Na sua vida, né? Então, eu já tinha um horário para chegar, não tinha um horário para sair. Ninguém ia ficar lá me auxiliando. Porque uma coisa é um esporte coletivo, né? Então, futebol, por exemplo. Você vai ter ali um ajudando o outro. Se o cara está no dia ruim, o outro consegue equilibrar e o time consegue vencer. Agora, no esporte individual, é você e você, né? Então, se você está no dia ruim, você tem que se motivar para se superar. Se você não for treinar, ninguém vai ficar aí, vamos lá. Então, por muitas situações, você tem que se policiar para que você possa evoluir. E aí, eu tinha, por exemplo, como referência o Ayrton Senna, né? Mesmo acompanhando quase nada da carreira dele, pela minha idade, eu olhava ele como referência e eu copiava alguns exercícios dele. Por exemplo, no surf, hoje já mudou muito. Mas, antigamente, o pessoal não ia buscar conhecimento em relação a material, equipamento, tudo isso. Então, eu pegava o livro de regras e olhava todo o livro de regras para saber o que podia, o que não podia, o que eu poderia exigir também da instituição e tudo mais. Mas, pegava o livro de shape, né? Que é o cara que faz a prancha, olhava como que a medida influenciava, o tipo de quile, a rabeta. Então, eu estava sempre estudando também para me aprimorar e saber qual era o equipamento ideal. Então, tudo isso influenciou muito para que eu aprendesse a me virar, né? Então, tem situações hoje que eu não sei como me virar ali. É algo que eu não estou acostumado, que surgiu. Mas, pelo que eu vivi no esporte, eu já tenho uma direção de onde procurar, o que fazer, qual o norte que eu tenho que ter para resolver alguns conflitos. Entendi. E, pastor, como é que foi essa jornada de sucesso? Olha, foi algo muito bom, né? Foi muito bom. Tiveram os dias difíceis que faz parte, mas foi excelente. Os lugares que eu consegui conhecer, os títulos que eu consegui conquistar, a carreira que eu tive. Até hoje, mesmo indo poucas vezes devido à correria do dia a dia e surfar e tal, ainda tem uma galera que me reconhece, que para. Outro dia, eu estava andando com a Bruna no shopping, um rapaz saiu de dentro da loja, foi me chamar, falar comigo. E virou para ela e falava, ó, não deixa ele parar de surfar, não. Preciso voltar a ver ele surfar e tal. Então, essas coisas foram marcantes, né? De ser também uma referência. Então, eu estava há pouco tempo atrás falando com, hoje, um atleta que entrou na elite do Circuito Mundial. E, antes da primeira competição dele, ele me mandou mensagem e queria falar comigo pelo telefone, porque eu fiz parte da formação dele, né? Então, enquanto criança, ele me acompanhava e eu cheguei até a dar umas dicas para ele na época, fazer um treino ou outro para ensiná-lo, né? Tudo que eu sabia e aprendi e tal. E ele quis me ligar para ter um suporte, para ter uma referência, saber como agir. Então, eu sou muito grato com tudo que eu experimentei e vivi como atleta, pagar o preço do atleta também, né? De não usar drogas, tudo isso, porque não combina. O cara, se ele for usar algo, isso vai atrapalhar na performance dele. Então, hoje, eu agradeço por também não ter usado, que influenciaria na minha saúde, né? Então, eu vejo o quanto isso fez bem para mim, né? Você já era uma referência, então. Sim, sim, já era uma referência, principalmente no Rio de Janeiro, né? Na época, tinham muitas pessoas muito talentosas, então a gente vê. E hoje, o circuito mundial é dominado praticamente por brasileiros. Eu era da geração de todos esses meninos, né? Hoje já são homens, né? Mas a gente viajava junto, competia junto. E isso era muito bacana, porque apesar da gente, na água, ser rival, fora a gente é amigo, sem problema nenhum. A gente sabia, se tivesse que um marcar o outro, que aquilo iria acontecer. Mas, em nenhum momento, isso atrapalhou a amizade com nenhum deles, né? Então, isso foi muito bom para a minha vida. E eu vejo o quanto isso é importante para a gente aprender com essas situações, né? Entendi. E aí, como é que foi esse encontro com Deus? Então, eu sempre tive um anseio muito grande pela presença do Senhor. Desde pequeno, eu sempre tinha um anseio por orar. Mesmo sem minha mãe ter me ensinado e tal, eu me trancava no quarto. E sempre orava no Senhor ali, antigamente orava um Pai Nosso, que eu não tinha muito conhecimento, criança. Às vezes, eu fazia alguns pedidos para o Senhor, mas todo dia eu orava. Você já tinha nascido num lar evangélico ou não? A minha mãe estava afastada na época, né? Os meus pais eram, na época, evangélicos, mas a minha mãe estava afastada. Com tudo que aconteceu, ela não teve a sabedoria de buscar ajuda. A perda do seu pai, né? Ou a igreja não ajudou, enfim. Mas, na época, ela estava afastada, mas eu já tinha esse anseio ali no meu coração. E, à medida que eu fui crescendo, aquilo foi aumentando. E, ainda criança, com uns 13, 14 anos, eu pegava a bicicleta, ia pedalando para uma igreja batista perto de casa, sentava lá no finalzinho, assistia o culto, pegava a bicicleta e ia embora. Quantos anos? Isso, 13, 14 anos, mais ou menos. Sozinho? Sozinho. Eu ia, pegava, sentava lá na igreja, assistia o culto e depois voltava para casa. Só que, como eu não conhecia uma igreja em célula, eu ia assistir o culto, era mais um e voltava para casa. Não tinha ninguém que me ensinasse. Então, infelizmente, por mais que eu tivesse uma noçãozinha mínima da palavra e tal, da presença do Senhor, de ter esse anseio, eu não tinha quem me ensinasse qual caminho que eu deveria andar. Então, eu comecei a tendenciar para o mundo, porque eram as amizades que eu tinha, era a realidade que eu estava vivendo na época. Mas eu tinha alguns princípios. E aí, com a competição, isso dificultou mais ainda a permanência nos cultos, porque competição, normalmente, é final de semana. Eu tinha que viajar. E, às vezes, não dava tempo no lugar de procurar uma igreja ou algo semelhante. E aí, quando eu fui chegando, mais ou menos, aos 18 anos, o próprio pessoal que eu estava, na época, convivendo, era a galera que frequentava a igreja que eu ia quando adolescente de bicicleta. E eles me convidaram a voltar em alguns cultos, e a gente começou a frequentar de novo. E ali, eu decidi me batizar. Só que não era ainda o necessário para eu ter um rompimento e virado de chave. Então, eu participava dos cultos, mas essa galera também era a galera que me chamava para sair. Não era a galera que me ensinava, olha, cara, isso daqui vai ter uma consequência, pô, você está lendo a Bíblia. Não era isso. Era a galera que me chamava para a igreja, mas aí chegava no sábado e me chamava para sair para fazer. Transitava ali nos dois lugares, né? Exatamente. E aí, aquilo começou a gerar um conflito, e eu comecei a me afastar de novo. Até que, um dia, esse mesmo menino foi para uma célula e me chamou para a célula da nossa igreja. E aí, quando eu fui para a célula, ali que a chave virou. Que aí, eu comecei a ser acompanhado, comecei a ser discipulado. Ali, a minha mudança como homem de Deus começou a acontecer. Ali, de fato, começou o meu processo de conversão. Que aí, eu passei a ser cobrado por algumas coisas, passei a ser ensinado em relação à palavra, abri mão de algumas coisas. Então, foi o momento que começou a ter, de fato, uma transformação. Foi através da célula. Quem está em casa se perguntando, o que é uma célula? Como é que faz para participar de uma célula? O que você diria, pastor? Então, a célula é a igreja em casa, né? A gente tem uma reunião de 40 minutos a uma hora, desde o momento inicial até o momento final. E a gente compartilha da palavra, a gente compartilha o que cada um entendeu daquela palavra. Normalmente, é a palavra de domingo, né? E a gente tem um momento onde a gente vai orar um pelo outro, pelos pedidos um do outro. E o que faz a diferença da célula é que, de fato, a gente vive a igreja. Porque, imagina uma igreja com 200 pessoas. Vou dar um número aqui relativo. Para o pastor, conhecer cada um individualmente é complicado. Para ele perceber que uma pessoa não foi no culto, já fica difícil. Agora, na célula, com 10 pessoas, se aquela pessoa não foi naquela semana, é mais fácil daquele grupo acompanhar. Se ela está passando por uma necessidade, um momento difícil, é mais fácil daquele grupo acompanhar. Então, eles vão estar orando por aquela vida, vão estar clamando junto com ela por aquela situação, vão estar comemorando quando ela conquista algo. Então, de fato, ela começa a viver a igreja. Nós vemos, em atos, a igreja se reunia nas casas. E a gente vê, até hoje, o quanto isso é algo diferencial. Então, foi algo que mudou a minha vida. E eu sou célula na V, até. Amo isso, né? Até a volta de Cristo. E como é que foi, pastor, que despertou, que identificou o seu chamado para ser pastor? Já teve todo esse momento transitório aí, né? De um atleta profissional, campeão, para conhecer ali Jesus, para servir. E aí, veio o despertamento para ser pastor. Como é que foi isso? Então, eu sempre tive facilidade de falar. Sempre. Na época de escola, eu chegava e falava, ó, vocês fazem o trabalho, eu apresento. E aí, eu sempre tive muita facilidade, não tinha vergonha de falar em público e tudo mais. Então, isso já era algo fácil. E aí, quando eu chegava na célula, o pessoal ficava brincando, aí, já é pastor e tal, não sei o quê. Só que eu não tinha consciência do que era, de fato, chamado pastoral. E muita gente acha que o pastor é só isso. É só chegar ali, pregar e falar e acabou. Mas não é. Tenho cuidado, tenho zelo. E quanto mais eu fui vivenciando a célula, mais eu percebi o quanto eu tenho prazer em ajudar as pessoas, em ouvir, em cuidar, em alimentar aquela pessoa, para ela crescer como pessoa e crescer como cristão. Então, ali, eu pude começar a dar os meus primeiros passos do meu chamado pastoral. E, à medida que eu fui gerando esse relacionamento com o Senhor, foi ficando cada vez mais latente, que Ele queria me usar como pastor. Eu vejo hoje, à luz da palavra, que o chamado para a igreja, hoje, são os cinco ministérios. É o apóstolo, o mestre, o evangelista, o profeta e o pastor. Então, dentro desses cinco, o Senhor me chamou para ser pastor. Não impede que o Senhor possa me usar em uma das outras áreas, mas é o que mais ecoou na minha vida. O segundo discipulador, ele falava muito isso. Ele falava, cara, eu vejo você como um pastorzão e tal. Começa a pensar sobre isso, começa a orar sobre isso. E o Caio, ele me direcionou muito em relação a isso. Foi uma pessoa que me ajudou muito na época. E aí, quando veio a questão do seminário, que a nossa igreja teria um seminário integral, eu falei, cara, esse seminário me chama a atenção, porque eu tinha o medo de entrar num seminário e sair do seminário um incrédulo ou um ateu, porque, infelizmente, em alguns seminários, tem professores que estão feridos e o cara não está nem preocupado com o chamado da pessoa. Ele vai falar o que ele está vivendo, o que ele acha, e não vai capacitar o aluno. Então, eu tinha muito esse receio. E aí, quando veio o seminário da nossa igreja, eu falei, poxa, eu conheço os pastores, eu conheço a integridade deles, eu sei que eles vão potencializar o meu chamado. Então, isso foi algo que somou com a experiência que eu tive para tomar a tal decisão e abrir mão de tudo, falar isso que eu vou viver. E, pastor, como é que é viver o propósito? Jovens que ficam nesse momento ali de decisão, o que eu vou fazer, qual carreira que eu vou seguir? O que você poderia dizer para esses jovens que estão se perguntando ali, como que eu descubro o meu propósito? Como que eu vivo esse propósito? Eu vejo hoje que tem uma pressão desnecessária. O nosso mundo hoje é muito louco. O que a gente tem visto das pessoas são coisas que, alguns anos atrás, seriam inacreditáveis. Alguns anos atrás, se eu falasse para você que um palhaço poderia ser milionário, a gente ia dar risada, porque a gente via a necessidade do palhaço e o palhaço no circo. E hoje você tem a dupla de palhaços para crianças que os caras têm um patrimônio absurdo. Empregam milhares de palhaços ao redor do planeta. Num parque nos Estados Unidos tem uma atração que é deles. Então, eles romperam as barreiras do... Ah, não, essa profissão não existe. Hoje, com a internet, a pessoa está lá gravando um vídeo e ela muda a vida dela financeiramente com os vídeos que ela posta toda semana. Então, eu vejo que as pessoas fazem uma pressão desnecessária, porque à medida que ela vai amadurecendo, que ela vai conhecendo o Senhor e ela vai se conhecendo, ela vai sabendo, poxa, eu posso ir por esse caminho. Eu me sinto bem fazendo tal coisa. Olha, eu sou muito bom nisso daqui e ela, de fato, romper. Eu vejo que, e eu tenho falado muito isso, o nosso país tem uma escassez de profissionais. Todas as áreas. As pessoas, normalmente, não chegam no horário, não cumprem com a palavra, não cumprem com o que foi acertado. Então, se a pessoa, no mínimo profissional, ela já se destaca na área que ela está. Então, não há tanta necessidade de pressão. Até os 20 anos, você tem que saber o que fazer. Cara, cada um tem seu tempo. O jogador com 20 anos, às vezes, o cara já está milionário, já não tem mais com o que gastar. E tem outros que só estouram com 30. Então, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua história. Por isso que é tão importante o nosso relacionamento com o Senhor. Que aí a gente vai saber qual o nosso momento, qual a história que Ele tem para a nossa vida, o que a gente pode viver nele, qual a direção que Ele pode nos dar. Então, as pessoas têm que ter mais calma em relação a isso. E também, às vezes, fazer algo que não tem nada a ver com o propósito dela. Uma vez, uma mãe, quando eu estava pastoreando em Guaratiba, chegou e falou assim, pastor, estou muito preocupado. Falei, com o que, irmã? Minha filha quer fazer intercâmbio para decidir qual faculdade ela vai fazer. Falei, tá, mas qual o problema? Não, pastor, ela vai para lá e se ela não voltar? Falei, deixa ela ir. Deixa ela ir, conhecer uma outra cultura. Ela vê que o mundo não é só... Guaratiba não é só o Brasil. Eu ia perguntar justamente isso. Há uma pressão ou uma despreparação dos pais em relação à carreira dos filhos? Então, eu acho que seria injusto falar que o pai está despreparado para lidar com essa situação com o filho. Porque, às vezes, não é a responsabilidade do pai. O pai se doou, deu o seu melhor. E eu vejo que é algo muito mais cultural. Nosso país foi formado de uma maneira que a gente já sabe da história e tudo mais. Então, a gente não tem cultura de fazer exame de rotina. A gente não tem cultura de como a gente tem que lidar com dinheiro. Nada disso. Verdade. Então, às vezes, o pai ele não foi capacitado pelas suas gerações anteriores para lidar com coisas que surgiram até hoje. Então, hoje, a pessoa é youtuber. É, verdade. Há alguns anos atrás, o que era ser youtuber? Então, são coisas novas até para a gente, até para a nossa geração. Então, eu vejo que os pais estão aprendendo, ao mesmo tempo, de ensinar e cuidar do filho e ter que lidar com essas situações que surgiram. Eu vi um youtuber famoso, um tempo atrás, ele falando que o sonho dele era ser youtuber. O pai está maluco. Vai trabalhar. Que isso não é vida. Que você não vai mudar de vida com isso. Quando ele começou a ver o que caía na conta do filho, ele falou, você tem que me ensinar a ser youtuber. Ah, tá. Então, assim... Mudou ali, né? Rapidinho, né? Ele mudou com o filho. Então, eu vejo que, hoje, muitas coisas estão mudando e muitas coisas ainda vão mudar. Tem empresas que existem hoje que não vão existir daqui a alguns anos. Algumas profissões, inclusive. Exatamente. Então, nós temos exemplos de empresas que eram gigantescas. Kodak, Blockbuster, tudo mais. Cadê hoje? Não conseguiram se reinventar e o mundo não parou para ensinar e continuou mudando. Então, eu vejo que, hoje, cada vez mais isso vai acontecer. Tem uma geração que já está aprendendo a lidar com isso, com o criptomoeda, com o NFT, com o metaverso, não sei o quê. Coisas estão surgindo agora que já estão mudando um cenário absurdo. Você vê um adolescente, ele pega, faz uma figurinha, vende como NFT, dois milhões de dólares. E aí? Ele não sabe nem o que fazer com dinheiro, né? Então, isso é até uma situação que também influencia na criação. Eu acho que os pais deveriam estar até mais atentos com isso. Hoje, o adolescente, ele consegue fazer recurso. Ele consegue postar alguma coisa ali, um TikTok, um Instagram da vida. Aquilo começa a viralizar, começa a dar um retorno para ele. O que ele vai fazer com isso? Então, se eu tivesse uma noção, uma direção de como administrar dinheiro, minha vida hoje poderia estar diferente com o que eu já fazia como atleta. Não teria comprado determinadas coisas, teria investido de maneira diferente. Eu lembro já que, bem para o finalzinho, que o profissional já estava começando a entrar um recurso, um amigo próximo ganhou um campeonato e comprou um carro. E eu já comentei na época, eu falei, pô, ele é maluco, ele vai comprar um carro, o carro vai desvalorizar, daqui a pouco ele não tem dinheiro para manter o carro, vai vender o carro, ele perdeu o dinheiro que ele ganhou. Por que ele não compra, sei lá, um terreno, alguma coisa? Então, ali já estava começando a acender uma luzinha. Mas eu percebo hoje que ainda faltava muita coisa, né? Então, toda vez que eu falo com essa geração, eu tento ensinar essas coisas. Cara, eu fui para esse caminho e aí deu errado. Você tem duas opções, ou você muda a direção, ou você vai ter o mesmo resultado que eu tive, porque eu já vi esse filme. Então, eu sempre tento ajudar. Esse menino que entrou para o circuito, eu falei para ele, eu falei, cara, você tem que tomar uma decisão, independente do que você crer. Ou você é atleta, ou você não é. Então, você não pode beber. Porque se você começar a beber, ingerir bebida alcoólica, você vai ter lesão, porque o álcool compromete 30% da tua massa muscular. O que você treinou, o que você se preparou, no primeiro copo, tu já está jogando tudo aquilo fora. Mas você precisa estar bem para dar o resultado lá no final da competição. É um preço que você tem que pagar, você está disposto. Então, eu vejo até muito isso dessa geração. É uma geração que quer um resultado, ainda menos que pagar o preço. É interessante você trazer isso, porque eu fiquei pensando exatamente. Então, você já pagava um preço desde quando era atleta, bem novo. E o que falta hoje dessa geração é exatamente isso? É renúncia? Falta muito. Eu lembro, adolescente, sem conhecida a palavra, a menina que eu me relacionava na época, eu queria que eu fosse patinar no gelo com ela. Eu falei, olha, não tem como, porque eu tenho um contrato. E cai ali, hein? Se eu cair, quebrar uma perna, alguma coisa, não puder competir, eu posso romper meu contrato. Como é que eu vou fazer depois? E aí? Aí ela falou, não, está tranquilo. E aí ela comentou com os amigos de sala. Aí os amigos de sala começaram a zoar e aí ela me ligou no dia seguinte e falou, meus amigos falaram que tu é uma mocinha e não pode se machucar. Olha, que maldade. Aí eu falei, legal, pergunta para os meninos que não são mocinhas, qual deles com 15 anos faz 2.500 por mês? Eu respondi no mesmo nível. Por quê? A minha renúncia, ela me dava uma condição que eles não viviam nem de longe. Então, aquele preço que eu pagava condizia, com o que eu queria viver e com os resultados que eu tive. Então, eu vejo que muita gente hoje não quer pagar um preço, mas quer ter o mesmo resultado que o outro. Entendi. E tem uma balança em relação a isso. Tudo tem o ônus e o bônus, né? Com certeza. Eu costumo falar isso. Cabe cada um escolher o que quer. Exatamente. A pessoa não vai passar para a medicina só assistindo vídeo. Não. Ela vai ter que deixar de sair no final de semana, ela vai ter que ter horário para acordar, não vai ter horário para dormir, ela tem que ter aquela rotina de estudo porque o nível é muito alto. Então, existem áreas que o nível é muito alto. Se aquela pessoa não tiver renúncia na vida dela, ela não vai alcançar. E o esporte é uma referência disso, né? Verdade. Nós estamos aqui com o pastor Felipe Braz, ex-surfista profissional. Quero te convidar a ficar aí porque a gente vai para o nosso momento do Orama Home. A Dorama Home, além de ter ali uma linha toda de mesa aposta para a sua casa, hoje a gente trouxe mais uma vez uma proposta de decoração. Gente, olha que riqueza de detalhes. Olha essa menina lendo. Que coisa linda! Para compor ali o quarto da sua filha. Nós temos também essa bicicleta para os jovens, para os teens, para estar decorando a sua casa. Temos esculturas, todos esses adornos você encontra no site da Dorama Home ou no Instagram. Tudo para decorar e receber da melhor forma possível quem você ama na sua casa. Estamos de volta com o pastor Felipe Braz falando sobre Decida Viver o Seu Propósito. Hoje você vai conseguir entender um pouco mais sobre isso aqui diante da história do pastor. Pastor, em algum momento você pensou em voltar atrás? Não. Não? Não. O meu grande amigo pastorzão Léo, um dia ele brincou comigo assim, ele falou, aí, o Chod, que ele me chama assim, poderia ser você ganhando um título mundial hoje. Sabe o que eu fiquei pensando nisso? Ele ficou brincando comigo na época, mas eu respondi brincando, falei, cara, de fato poderia ser eu, mas ia estar no inferno. Porque eu decidi abrir mão de tudo aquilo por algo muito maior. O que eu decidi viver no Senhor é incomparável com o que eu viveria no mundo. Tem um médico muito famoso que o que mais me impactou, que eu já assisti dele, foi um dia que ele estava chorando muito quando ele reencontrou um amigo de infância. todos os repórteres ali não entenderam porque ele estava chorando tanto. Ele virou e falou o seguinte, hoje com a minha fortuna, com toda a minha fama, eu jamais vou conseguir chegar no mesmo nível que eles, porque eles abriram mão de tudo para serem missionários. Então não importa o que eu faça hoje, eu não vou viver o que eles já viveram. Profundo, né? Exatamente. Então ali eu falei, cara, mais uma confirmação. Mais uma confirmação. Não se compara o que eu faço hoje com o que eu fazia antes. Porque a glória era toda minha. Sim. Era meu nome que estava em destaque, só a minha vida que mudava. Entendi. Entendeu? Hoje não. Hoje a glória é toda do Senhor e são vidas que são transformadas, casamentos que são restaurados, pessoas que têm a mudança completa de vida. Entendi. Então o ônus é muito maior, né? E o bônus também. E como é hoje viver a sua vocação? Existe o preço do chamado também, né, pastor? Como é hoje? Sim. Muita gente não consegue nem lidar com isso, né? O preço do chamado. Mas, como eu já vivia isso como atleta, ficou mais fácil. Eu estava conversando essa semana isso e eu falei isso com uma pessoa que eu estava conversando. Falei, cara, as pessoas entram para algumas lideranças na igreja, para algumas lideranças ministeriais e elas acham que a vida dela vai ser a mesma coisa, que ela vai ficar apostando a mesma coisa, que ela vai continuar fazendo a mesma coisa. e ela não entende que tem um preço que ela tem que pagar. Ela tem que repensar algumas coisas que ela vai postar. Ela tem que repensar algumas coisas que ela vai falar da maneira que ela vai agir. Porque um erro, um garfezinho, pode levar a pessoa a se afastar, a ir para o inferno, a desistir. Então, ela tem que toda hora se policiar. Ela vai errar? Vai, porque ela é humana, isso faz parte. mas ela não pode usar do erro algo comum, algo normal. Então, eu me policio muito. Às vezes, eu vou lá, vou postar um negócio, já está pronto, eu olho e falo, cara, não vou fazer isso não. Então, eu repenso muita coisa, a maneira que eu vou agir, muitas vezes, eu repenso, eu fico olhando. É uma responsabilidade muito grande ser pastor? Exato, claro que é. No seu ponto de vista? Claro que é. Eu conheço pessoas que dificilmente da maneira de, com os olhares naturais, provavelmente, ela não vai voltar para a igreja, porque ela se decepcionou com um pastor que errou. Entendi. Então, um pastor que foi pego em adultério, metade da igreja saiu e dificilmente vai voltar. Então, infelizmente, algumas pessoas não têm consciência disso. Então, não está dando conta, não está conseguindo viver o chamado, já está no erro, pede para ser afastado. vai se tratar, vai pedir ajuda, busca acompanhamento, busca alguém que possa te ajudar. Eu creio que Deus pode restaurar tudo, mas não fica se enganando, enganando o povo, porque o Senhor está vendo tudo. Então, eu acho que falta um pouco de compromisso e de valores para algumas pessoas entenderem que tem um preço a ser pago também com o ministério. A gente tem que ter um zelo, a gente tem que ter cuidado. Dependendo da mensagem que eu for ministrar, se for só aquela mensagem dura, aí vai chegar uma hora que a igreja não vai aguentar mais apanhar. Então, a gente tem que se policiar muito, desde a mensagem até o que eu vou postar, a maneira que eu vou agir. Toda hora a gente está sendo avaliado. E observado. Exatamente. Eu brinquei com o pastor Luizinho, falei, eu vi o senhor no shopping com a sua esposa brincando com ele, porque as pessoas passam, elas estão observando a maneira que a gente vai falar com a pessoa que está nos atendendo, com alguém que fez algo errado conosco, que está toda hora avaliando. Então, isso diz muito, né? Imagino sendo um pastor jovem, né? Exatamente. Aí é maior ainda. A cobrança maior ainda? Maior ainda. E o posicionamento, como fica? Eu sou tranquilo, né? Eu vejo, bem tranquilo. Estou acostumado, para mim é tranquilo. Deus me preparou no esporte, no campeonato pan-americano. Um dia antes de começar o campeonato, um cara que era filmmaker virou para mim e falou assim, olha, eu tenho contato direto do seu patrocinador, se tu não ganhar esse campeonato, eles não vão renovar. Nem começou o campeonato, ele já veio com isso. Imagina a pressão. Aí eu falei para ele, manda ele preparar o contrato, então. Não ganhei, mas a performance que eu tive na competição, eu fiquei em terceiro, e o que eu sufei na final, chegou nele. Ele falou, a gente vai renovar para o próximo ano. Então, assim, quando eu cheguei em Guaratiba, muito jovem, muitas pessoas tiveram alguns olhares, assim, pô, o que esse garoto está fazendo aqui e tal? Teve uma resistência? Teve. Mas à medida que eles foram convivendo e viram o meu compromisso, a minha responsabilidade com a igreja, muita coisa mudou. Então, por mais que alguns ainda tivessem esse pensamento, a igreja já tinha me abraçado. Eu já consegui reverter aquilo. Porque as pessoas associam o pastoreio com idade. É, é verdade. Ainda hoje tem isso, né? Ainda hoje tem isso, mas isso não tem nada a ver com a palavra. Sim. Jesus, ele pega, no Novo Testamento, a gente vê o momento que ele está com os discípulos, e um dos discípulos vira para ele e fala que tem que devolver o imposto, tem que dar o imposto. Aí ele manda ir lá e pescar. Quantas moedas vêm? Duas. Por quê? Só ele e aquele discípulo eram maiores de idade e eles tinham que pagar o imposto, porque todos os outros eram abaixo da idade, que era obrigatório o pagamento do imposto. Então, ele chamou jovens para impactar a humanidade. Quando esses jovens foram enviados, eles tiveram três anos de preparo. tinham ali uma minoria que era maior de idade e os outros que eram jovens. E muita gente não se atenta em relação a isso. Acha que pastor é só a partir dos 50 anos. Mas não tem nada a ver. É óbvio que não vai ser com 15, 16, que ainda tem muita coisa para experimentar. Ainda tem a luta com os próprios hormônios. É verdade. Mas quando ele já tem uma certa maturidade, já tem uma experiência de vida, já começa a mudar em relação a isso. Você acredita que quanto maior a intimidade, mais fácil fica? Com certeza. Ou menos desafiador, não sei, né? Com certeza. Quanto mais íntimo do Senhor você está, mais fácil de você romper esses desafios. Sim. Eu costumo falar que o nosso primeiro propósito não é casar, não é servir. Nosso primeiro propósito é se relacionar com o Senhor. Em Gênesis, ele ia lá e já se relacionava com o homem. Ele não enviou o homem para construir um tempo. Ele não enviou o homem para ser profeta. Ele criou o homem para o relacionamento. Então, o nosso primeiro propósito é se relacionar com o Senhor. E quanto mais a gente se relaciona, mais a gente percebe algumas coisas. Se aquilo que a gente está vivendo, aquele desafio, fomos nós que escolhemos estar ali, ou se foi algo que o Senhor preparou para a gente se capacitar, se estruturar, estruturar para a gente usar aquilo lá na frente. Entendi. Então, fica mais fácil de perceber. E, pastor, o que você diria para os jovens que estão em dúvida sobre viver o seu chamado pastoral? Está se perguntando. Poxa, são tantas renúncias, tem o bônus, mas também tem o ônus. O que você diria para esses jovens que estão assistindo a gente? Não dá para correr, não. Cara, eu falo que eu creio, na verdade, isso, que todos nós temos um chamado pastoral. Todos nós? Todos nós. Por quê? Se a pessoa, ela casar, ela vai ser o pastor, a pastora daquela família. Então, ela vai ter um mínimo de rebanho que o Senhor já confiou. Então, ele já tem um chamado para isso. O fazer discípulos é para todos. Sim, sim. Agora, nem todo mundo tem um chamado para pastorear um rebanho grande. a cada um o Senhor confia uma quantidade. Entendi. Então, isso daí já não dá para a gente fugir. Agora, quanto mais a pessoa aceitar, mais fácil fica para ela viver aquilo. Porque senão ela nunca vai estar bem com ela mesma, porque ela está vivendo algo que não é para ela viver. É igual aquela pessoa que está num trabalho que ela odeia, ela está por causa do dinheiro. Talvez se ela ganhasse menos e estivesse trabalhando na área que ela ama, a vida dela ia ser muito melhor. Entendi. Entende? Então, vale a pena você ter o ônus quando você vê o bônus daquilo que você está vivendo em Deus. Então, eu acho que ela tem que tirar um pouco a pressão, buscar de fato o Senhor, entender qual é o momento certo, que às vezes a pessoa já tem a palavra que ela vai viver aquilo, mas não entende que tem um processo até aquilo se tornar realidade. Ela acha que é imediato. Não, Deus falou comigo que eu vou virar pastor hoje. O importante é não fugir do seu... Exatamente. Tem o processo, não fugir do processo. buscar a Deus em primeiro lugar que as demais coisas são acrescentadas. Sim, com certeza. Ok. Esse foi o nosso bate-papo conhecendo um pouco mais da história do pastor Felipe Braz. Obrigada pela sua companhia. Nós estamos toda sexta-feira 21h30 pela Atitude TV e Bem Mais TV. Pastor, muito obrigada por compartilhar um pouco da sua vida, da sua história aqui conosco, tá? Eu que agradeço. Foi um prazer e um privilégio. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Amém. Em nome de Jesus. Um beijo, gente. Até o próximo programa. A gente se encontra sexta-feira que vem Família Mais. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL